Deputada, bom dia. O Detranzinho vem de encontro a um trabalho que a senhora realiza há muito tempo. É uma luta muito grande, essa é uma ideia que se concretiza hoje aqui na cidade de Curitiba, importantíssima, porque nós sabemos que é na criança que se forma o adulto. Então, quando se ensina a criança no caminho que deve andar, até quando ela fica bem velhinha, não se desvia dele. E o Detranzinho é uma obra que não é cara e que tem um valor fantástico, um valor significativo, porque ele muda o comportamento de pessoas. E nós sabemos que a criança é o ponto ali onde ela puxa a orelha do pai, ela vai dizer, pai, já parou na faixa, não fure o sinal. E essa ideia é uma ideia que vem de encontro a necessidade que o país tem, que é educar para não precisar curir. O Brasil ainda tem muitos índices de morte no trânsito. Nós somos o terceiro país que mais mata no trânsito. Sem contar que o número de crianças que morrem nessa faixa etária é acima de 30%. Então, nós precisamos educá-las, elas têm que saber que o lugar delas dentro do automóvel é com um cinto de segurança, os carrinhos vêm com um cinto de segurança, a criança já tem essa noção. E vai educar o pai, vai educar a mãe, até o tio, a irmã, o tio que vai buscar para passear. É importante esse trabalho. Nós sabemos que o país que não pune também não educa, mas o país que não educa nunca vai ser o país que nós queremos. Beijo. E aí Obrigado.